Tão perfeita é a criação de Deus Com esmero cada vez ali pensou Sou pequeno e bem frágil Aos olhos seus, mas com amor Sei que Ele me criou Se com amor olhares para mim Verás que faço parte de um jardim Que Jesus cuida com amor Por isso dou a Ele o meu louvor Com as Suas mãos Cuida de mim Com o Seu amor Rega o Seu jardim Para que eu cresça com muito vigor Por isso dou a Ele o meu louvor Tão perfeita é a criação de Deus Com esmero cada vez ali pensou Sou pequeno e bem frágil Aos olhos seus, mas com amor Sei que Ele me criou Se com amor olhares para mim Verás que faço parte de um jardim Que Jesus cuida com amor E Jesus cuida com amor Por isso dou a Ele o meu louvor Com as Suas mãos Cuida de mim Com o Seu amor Rega o Seu jardim Para que eu cresça com muito vigor Por isso dou a Ele o meu louvor O Seu amor E Jesus cuida com amor E Jesus cuida com amor E Jesus cuida com amor Legenda Adriana Zanotto